O Paquistão suspende e bloqueia a Wikipédia no país. A enciclopledia online e a Wikipédia estava novamente disponível no Paquistão nesta terça-feira, dia 7, três dias depois que o site foi bloqueado no país por conteúdo considerado blasfemo. O Brasfêmia no Paquistão ordenou o desbloqueio da enciclopledia eletrônica Wikipédia, três dias depois que o site foi bloqueado no país. A Brasfêmia é um assunto delicado no Paquistão, um país de maioria muçulmana, onde gigantes da internet como Facebook e YouTube já foram banidas por postar conteúdo considerado sacrilégio. Na segunda-feira, o primeiro-ministro, Shane Baj Shafrif, decidiu suspender o bloqueio ao site Imposto da Noite de sexta-feira pela Autoridade de Telecomunicação do Paquistão, PTA. O ministro da Informação, Marium Auranguzerb, disse do Twitter na segunda-feira que o primeiro-ministro tem o prazer de ordenar que o site da Wikipédia seja restaurado com efeito imediato. Na manhã desta terça-feira já era possível acessar a Wikipédia do país. A Incicopred Online foi bloqueada por não responder às nossas repetidas mensagens para retirar o conteúdo blasfemo dentro do prazo indicado. Sexta-feira passada, disse a AFP Malarat Obait, porta-voz da PTA. No sábado passado, sem especificar o conteúdo da informação em questão, em comunicado à Wikimedia, Fundachon, que administra a Wikipédia, estimou que esse bloqueio impediu que a quinta nação mais poderosa do mundo acessasse o maior repositório de conhecimento gratuito. No ano passado, algumas partes da Wikipédia já foram censuradas do Paquistão. Em 2010, o Paquistão bloqueou o Facebook por duas semanas devido a uma postagem supostamente blasfema. O YouTube ficou inacessível de 2002 a 2016 devido à divulgação de um filme amador islamofóbico que desencadeou protestos violentos em vários países.